sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa conversando sobre mediunidade. Olá amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade e estamos estudando o capítulo oitavo da obra no invisível que tem como título as leis da comunicação espírita e hoje nós vamos falar sobre essa escala ascensional na verdade estamos no quinto parágrafo em que ele fala a escala ascensional comporta planos sucessivos e superpostos em cada um deles os seres são dotados do mesmo estado vibratório por meio de meio de percepção análogos que lhes permite reconhecerem-se uns aos outros enquanto permanece invisíveis e frequentemente até desconhecido para eles os seres dos planos superiores em consequência do seu estado vibratório mais rápido e de suas condições de vida mais sutis e mais perfeitas e aí aquela questão né que os superiores vêm os inferiores mas os inferiores não vêm os superiores em termos desse estrado vibratório né é o inferior tem o estado vibratório mais lento né mais condensado e aí esse peso vibratório vamos dizer assim faz um que ele fica numa superfície já os superiores vibram numa rapidez numa velocidade muito mais porque as condições são mais sutis os pensamentos são mais elevados né a busca da perfeição é mais consciente e ele continua nos falando assim é o que acontece com os espíritos entre si segundo seus diferentes graus de depuração e com nós mesmos em relação a eles porém assim como se pode ampliar o campo da visão humana com o auxílio dos instrumentos de ótica também se pode aumentar ou diminuir a soma das vibrações de modo a atingir um estado intermediário onde os modos de existência de dois planos distintos se combinam e entram em relação então a gente sabe né o óculos não é o nosso olho mas ele não ajuda a gente a ver a observar detalhes que muitas vezes o olho comum não dá conta e aí ele está falando dos instrumentos né é da forma de aumentar ou diminuir a soma de vibrações para que possa haver a comunicação vamos lembrar que o capítulo é as leis da comunicação espírita e ele fala para nós assim para se comunicar conosco o espírito deverá diminuir a intensidade de suas vibrações ao mesmo tempo que ativará as nossas e como é que eu posso ajudar para ativar de uma forma superior o meu campo vibratório e Leandrini nos diz que nisso o homem pode ajudar através da sua vontade o ponto a atingir constitui para ele o estado de mediunidade é assim meus amigos eu não desculpe os amigos que trabalham com muitos autores né mas pessoalmente eu aprendi essa questão de estado de mediunidade com Leandrini então ele fala que esse trabalho esse trabalho da criatura através da sua vontade ele atinge um estado vibratório ele se torna mais vibrátil ele vem dizer que isso é o estado de mediunidade e aí a gente tem o recurso da prece por exemplo quando Kardec nos fala sobre silêncio e recolhimento é isso é a gente está centrado é a gente está buscando um foco e a partir desse foco a gente é é se coloca ali vai se vai abstraindo das questões exteriores né de ruídos de pensamentos de projetos inquietantes que a gente já vê tem projetos que nos inquietam né e eu tenho que que ir em tal lugar a tal hora pagar uma conta eu tenho que comprar isso para festa eu tenho que fazer isso de comida eu tenho que fazer então é muita são muitos muitos pensamentos turbilionados e no silêncio no recolhimento eu vou me dar uma pausa e essa pausa sobretudo mental que vai também interferir no meu estado fisiológico e dentro né dessa pausa fica mais fácil eu entrar em comunicação com o espírito superior porque a minha vibração se eu quiser pela minha vontade pode ficar mais elevado elevada é aquela paradinha que eu dou né é aquele pensamento a gente fala pra criancinha assim né vai dizer isso pensa em Jesus não fala isso então no momento em que eu penso no bem em que eu abraço aquele que é bom com toda certeza a minha meu estado vibratório melhora eu me abstraio eu saio do terra a terra do meu dia a dia né e ele coloca Leandrini continua né a colocação sabemos que a mediunidade na maior parte de suas aplicações é a propriedade que possui algum entre nós de se exteriorizar em graus diversos de se desembaraçarem do seu envoltório carnal e de dar maior amplitude às suas vibrações específicas então olha ele falando aqui a questão da mediunidade que a gente às vezes não presta atenção é a propriedade que possui alguns dentre vós de se exteriorizar em graus diversos que que essa exteriorização tem a ver o corpo exterioriza corpo físico não mas o corpo espiritual ele tem como um o perispírito ele tem como uma de suas características da expansibilidade então ele é expansível e à medida que ele se expande né a gente vai se desembaraçando do corpo físico e à medida que a gente se desembaraça um pouco se desliga um pouco se afasta um pouco do corpo físico né os laços não ficam mais ou menos flexíveis também né nas maleadas a gente dá uma maior amplitude às vibrações de espírito psíquicas a gente vive com intensidade a vida moral é essa colocação isso gente é vamos até conversar em alguma alguns momentos em que a gente consegue entrar nesse estado alguém fala assim você não ouviu isso e eu nem ouvi a gente até fala assim ó eu estava tão distraída não estava distraída não estava concentrada num outro ponto eu estava muitas vezes a pessoa até fala assim eu estava tão longe na verdade é está falando uma uma está descrevendo uma realidade que às vezes a pessoa nem se dá conta ela está longe mesmo longe de que da ocupação e da preocupação com a vida material naquele momento né e isso dá uma amplitude para a percepção do encarnado e aí André Leandrini continua de seu lado o espírito que a morte liberou se envolve com a matéria sutil e amortece as suas próprias radiações para se colocar em uníssono com o médium e aqui ele vai dar um exemplo que é muito lindo muito bom ele fala assim ó aqui cifras explicativas são necessárias admitamos a exemplo a exemplo que alguns sábios que as vibrações normais do cérebro humano sejam em número de mil por segundo no estado de transe ou de desligamento o envolver esse estado de mediunidade que ele fala o envoltório fluídico do médium vibra por mais potência e suas radiações atingem a cifra de mil quinhentos por segundo se o espírito livre no espaço vibra ao mesmo tempo no espaço sob a influência de duas mil vibrações se ele é possível através de uma materialização parcial rebaixar esse número para mil quinhentos desde então os dois organismos vibram simpaticamente relações podem se estabelecer a mensagem do espírito será percebida e transmitida pelo médium em estado de transe então é muito lindo a gente entender isso né nesse momento nesse momento de prece concentração a minha vibração alteia e o espírito que quer dar a mensagem ele vai como se materializar ele vai descer o seu nível vibratório e aí vai haver simpatia simpatia no sentido de concordância esse sim quer dizer concordância então ele vai entrar em relação com o médium e aí a mensagem poderá ser traduzida ser trazida de uma forma bela né é através da evidência ou através da audiência da audição psíquica ou através da psicografia da psicofonia ou através é do transsonambúlico das diferentes particularidades dependendo aí do instrumento do médium né dependendo dessa dessa instrumentação e é essa harmonização das de uma vibratória que dá às vezes ao fenômeno das incorporações tanta precisão e clareza nos outros estados de mediunidade o pensamento do espírito poderá igualmente se comunicar através das vibrações correspondentes embora menos intensas que as vibrações iniciais da mesma forma que uma nota se repete de oitavas e oitavas desde a clave mais alta da vibração harmônica até a mais baixa então ele está fazendo a comparação aqui com a escala musical né dependendo das claves clave de sol clave de dó clave de fá né é a a mesma nota né ela vai ter maior ou menor intensidade maior ou menor intensidade e assim também dependendo do médium dependendo dessa harmonização a gente terá uma comunicação mais ou menos perfeita mais ou menos precisa mais ou menos clara então amigos estamos aqui pelas ondas amoráveis da rádio de janeiro no programa conversando sobre a mediunidade nesse momento estamos estudando a obra no invisível de leão deni as leis da comunicação espírita que está inserida no seu capítulo oitavo e vamos continuar a falar né quando leão deni traz as comparações matemáticas dos estados vibratórios da alma diferentes estados vibratórios da alma e ele nos diz assim no homem a inteligência e o desenvolvimento do cérebro estão em correlação íntima uma não pode se manifestar sem a outra e a gente sabe que o cérebro é só instrumento ele não dá inteligência ele é só instrumento e é interessante né esse cérebro equipado né esse cérebro é perfeito vamos dizer assim ele vai dar mais possibilidade da inteligência do espírito se manifestar naqueles cérebros que possuem problemas é que possuem lesões que possuem limitações o espírito embora tendo toda essa inteligência potencial o instrumento não vai ser favorável à sua manifestação e aí muitas vezes a gente observa até o caso das crises né em que o o o o espírito a criatura ela entra naquela crise e muitas vezes essa crise é uma revolta uma raiva muito grande de estar num corpo que ela entende que não dá para expressar tudo que ela quer expressar toda a sua vontade isso muitas vezes é percebido até durante o sono físico em que o espírito olha o desprendimento ele se desprende né ele se expande ele se alarga e aí ele se senhoreia né do seu potencial intelectual da sua vontade seu desejo e aí ele olha aquele corpinho e ele vê que o corpo não dá para expressão e aí em algumas questões da revolta mas a gente começa aqui a fazer um parêntese da importância da evangelização para os companheiros né a gente não pode nem falar mais isso que é portador de necessidades especiais mas porque todos nós temos necessidades especiais todos nós temos diferenças né mas para aqueles companheiros que na reencarnação apresentam essas limitações tanto na área motora né como na área do cognitivo qualquer limitação e muitas vezes a pessoa fala mas vai evangelizar vai falar o que vai falar para aquele espírito vamos apresentar Jesus aquele espírito para que ele tenha né uma 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 liberdade para que ele tenha uma possibilidade de saber que aquilo é transitória passageiro tem um porquê que ele não deixa de ser amado porque é limitado porque possui limitação e que o amor daqueles que estão à sua volta tanto encarnados quando desencarnados vão amenizar aquela dor aquele padecimento né daquele momento que é muito difícil então é o trabalho da evangelização né é o trabalho do culto do evangelizar no lar é o trabalho se conversar com aquele espírito mesmo para que ele possa bem passar por aquela aquele aquele desafio e aí ele vem dizendo leão denis a medida que o ser se eleva na escala humana do mais selvagem ao mais civilizado a fronte aumenta o crânio se alarga ao mesmo tempo que a inteligência se desabrocha e quando a gente olha aqueles gráficos em que vai mostrando né desde o cérebro animal até o homem a gente vê que é uma diferenciação na configuração quando desenvolvimento exterior atinge seu apogeu o pensamento aumenta a potência interna do cérebro multiplicando as linhas cavando sucos ele desenha estrias circunvoluções inumeráveis eleva cumes faz do cérebro um mundo maravilhoso e complicado a tal ponto que o exame desse órgão ainda vibrante pelas impressões da vida que acaba de escapar é um dos espetáculos mais cativantes para o fisiologista aí temos uma prova de que o pensamento trabalha e configura o cérebro que é entre eles uma relação estreita ele é o instrumento admirável o teclado no qual ele toca do qual tira todas as harmonias da inteligência e do sentimento porém como se exerce sua ação sobre a matéria cerebral através do movimento e aí vamos pensar o pensamento imprime as moléculas do cérebro movimentos vibratórios de uma intensidade variada e aí a gente já vai começando a pensar como é o pensamento do espírito inferior e o pensamento do espírito superior por que que vibra mais? porque a qualidade do pensamento a movimentação do pensamento é de uma intensidade superior e o superior é mais leve por ser mais leve é muito mais rápido é muito mais intenso tem uma direção não tem os altos e baixos que a gente enquanto espírito imperfeito ainda tem e a gente vê a experiência é belíssima do doutor professor Sérgio Filipe lá na USP quando ele trabalha as questões da pineal é belíssimo esse entendimento desse funcionamento e ele vai trazendo quem quiser pode procurar no Youtube os estudos que tem que é muito ilustrado é bonito a gente ver então para falar fica um pouquinho difícil da gente trazer a imagem mas é fácil ver a imagem e a gente perceber a importância da glândula pineal ele vai trazendo e Leandrini continua nos falando tudo na natureza como vimos se resume em vibrações perceptíveis para nós enquanto estão em harmonia com nosso próprio organismo mas que nos escapam desde que sejam muito rápidas ou muito lentas nosso poder de visão e de audição é muito limitado porém além do limite que ele nos traça as forças da natureza continuariam a vibrar com uma rapidez vertiginosa sem que nada percebêssemos pois bem assim como os sons e a luz os sentimentos e pensamentos se exprimem vibrações que se propagam na imensidão com intensidades diversas os pensamentos de ódio e de cólera os ternos apelos do amor o lamento do infeliz os gritos de paixão os impulsos de entusiasmo se vão através do espaço contando a todos a história de cada um e a história da humanidade as vibrações dos cérebros pensantes de homens ou de espíritos se cruzam e se entreguzam no infinito sem jamais se confundirem em torno de nós por toda parte na atmosfera rolam e passam como rios sem fim corrente de ideias ondas de pensamentos que impressionam os sensitivos e são frequentemente uma causa de perturbação e de erros nas manifestações porque são muitos pensamentos é uma versatilidade muito grande e aí na hora da comunicação como é que eu vou saber o que está acontecendo e ele continua a nos falar nós dizemos homens ou espíritos com efeito o que o cérebro humano emite sobre forma de vibrações o cérebro fluídico do espírito irradia sobre forma de ondas mais extensas radiações que vibram sob um ritmo mais largo e mais poderoso pois as moléculas fluídicas mais flexíveis mais maleáveis que os átomos do cérebro físico obedecem melhor a ação da vontade então vamos pensar pensamento sendo jogado a ação da vontade qualificando potencializando e essas moléculas são obedientes e é o que Leão Denis acaba dizendo assim todavia esses cérebros espirituais e humanos contém as mesmas potências porém enquanto no nosso cérebro mortal essas potências adormecem ou vibram fracamente nos espíritos elas atingem a sua energia máxima e aí ele vai dar vai trazer pra nós uma comparação que é a do Charles D'Albra que se encontra num bloco de gelo ele diz onde estão contínuos em estado latente todas as potencialidades que mantêm unidos os cristais de que ele se compõe submetendo esse bloco a ação do calor dele liberareis forças que irão crescendo até que passada ao estado de vapor tenha recuperado e manifestado todas as energias nele contidas nosso cérebro seria comparado a esse bloco de gelo que vibra debilmente sobre a ação restrita do calor enquanto que a do espírito será o vapor que se tornou invisível porque ele vibra e irradia com muito mais rapidez para ser percebido pelos nossos sentidos então é muito bom quando ele diz assim que a diferença dos estados se complica com a variedade das impressões sob a influência dos sentimentos que os animam desde a calma do estudo até as tempestades da paixão as almas e os cérebros vibram em graus diversos segundo velocidade diferente a harmonia entre eles só pode se estabelecer quando suas ondas vibratórias se igualam como é o caso de diapasões idênticos ou placas de telefone um cérebro de fracos e lentos impulsos não pode se harmonizar com o outro cujos átomos estão animados por um movimento que se assemelha à vertigem e a gente sabe que mesmo encarnados há diferenciação entre as criaturas e mesmo nós encarnados podemos observar essa diferenciação dos estados vibratórios no mesmo dia no mesmo momento numa mesma época dependendo da direção da nossa vontade então pensemos meus amigos e no dia de hoje que a gente possa vibrar luz que a gente possa vibrar paz que a gente possa vibrar amor trabalho alegria bom ânimo esperança que a gente possa vibrar profunda fé em Deus muita paz Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia programa conversando sobre mediunidade